Sequência 22, cena final, take 6, abre a folha. Era uma vez, numa cidade lá no meio do Brasil. Um filme sem história. Com a ponta dos dedos você mexe em seus brinquedos. Com a ponta dos dedos você irá me negar. Eu não me acostumo à tua beleza. Bonito indício poderá passar.